E aí galera, beleza? Bom dia pra todo mundo, desculpa por ontem, acabei nem me despedindo do vídeo ali, foi mal, Pedro acordou, acabei brincando com ele e tudo mais, daí depois ele acabou dormindo também, a Carol foi dormir, eu tive um tempinho pra mim e por incrível que pareça eu não fui consumir conteúdos de carro, eu gosto muito de carro, minha fuga é carro, minha fuga é motor, não precisa ser carro em específico, pode ser moto, pode ser caminhonete, pode ser barco, pode ser avião, qualquer coisa com motor, qualquer coisa com bastante energia e é sobre energia que eu ia falar com vocês hoje. Ontem eu tava lá, geralmente minha fuga é um conteúdo desse meio de mecânica, de preparação, de carro, essas coisas, eu gosto de consumir músicas, o Lucas curte como fuga consumir conteúdo de carro, o Lucas curte como sabedoria vários outros tipos de conteúdo, então tem uma parte de cultura, tem uma parte de viagens, então assim, dois conteúdos que o Lucas vai assistir, carro vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem sobre economia e finanças, investimentos, então eu gosto bastante, só que eu tenho muito mais hoje disponível pra mim conteúdos legais em relação a carro do que conteúdos legais em relação a economia e investimentos, tá? Mesmo porque essa parte dos conteúdos de economia e investimentos tem muita informação paga, tem muita parceria paga, eu entendo o lado do criador de conteúdo, eu entendo, é o meio de sobrevivência do cara, é o meio de enriquecimento do cara, mas tá muito difícil de achar informações isentas, né? Muito difícil, todas elas têm um interesse, né? Às vezes, da forma como eu coloco, é um interesse muito claro, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho a Hush Capital como uma parceira comercial do Lucas, mas cara, além de eu acreditar muito nos produtos da Hush, além de eu acreditar demais na rentabilidade, umas coisas que são extremamente interessantes por ser uma coisa diferente, né? Não é à toa que são investimentos alternativos, eu deixo isso de uma forma muito clara, né? Eu falo só sobre aquilo ou, na verdade, eu tento colocar um primeiro panorama geral do que tá acontecendo pra depois explicar sobre o produto do meu patrocinador. Mas beleza, nem quero entrar nisso. Ontem eu tava assistindo um conteúdo ali de finanças, daí acabei caindo dentro de um podcast do Daniel Gentili, que ele tava entrevistando o Cariani, que é um cara que eu gosto bastante, gosto muito da postura do Cariani, como ele se coloca ali. É um cara super profissional e um cara, cara, quem goste ou não, se vocês não sabem quem é o Cariani, depois... Acho difícil, vocês não saberem, mas se vocês não souberem, depois dá uma pesquisada. É um cara que vem desse meio do bodybuilding, né? De musculação e tudo mais, mas muito mais do que isso é o caso do cara, porque o cara tem um estilo de vida legal e o cara é um baita de empresário. Em pouco tempo, né? Ele se reinventou forte no digital e, cara, hoje o cara é uma máquina. Ele tem um sócio, eu esqueci o nome dele, ele tava também no programa do Daniel Gentili. O cara legal pra caramba, você vê o cara mó paz ali. Eu já tinha visto esse cara treinando o Igor 3K, do Flow, né? Eles têm aqueles negócios de, ah, vamos começar a mudar a sua vida em 60 dias, 90 dias e tal. Não que ele vai tornar a outra pessoa um bodybuilding, um cara fortão e tudo mais, mas vai fazer a pessoa pegar gosto por se amar, se conhecer, se cuidar. E é um gosto que eu sei muito bem qual é, e é um gosto que me faz muita falta hoje, tá? Por conta de priorização. Eu não tô conseguindo priorizar a minha própria saúde, meu próprio bem-estar em diversas ocasiões. O Pedro tá pequeno, é uma fase importante da Júlia, é uma fase importante aqui da nossa família. Então, cara, meio que conscientemente eu venho falando pra mim aquilo, cara. Tudo bem, você não tá se priorizando agora. Só que isso tem um custo, vem tendo um custo pra mim. Eu sempre fui um cara de muita energia, tá? Não tô falando, nunca fui o cara o animado da festa. Não, eu sempre fui o cara introspectivo, eu sempre fui o cara do meu canto, eu sempre fui o cara de ficar analisando e depois que eu tivesse bastante certeza que é difícil, eu tomava minhas decisões e atitudes. Mas eu sempre tive bastante energia pra, pelo menos, fazer coisas, né? Fazer coisas, tá cedo, fazer as coisas. Hoje em dia, cara, minha energia tá... Cara, os últimos dois anos eu também envelheci muito, né? Mais do que eu geralmente envelheço ano a ano, os últimos dois anos foram complicados, cara. Não sei o que acontece, se é o relógio biológico, que dos 40 pros 42, meus amigos, o negócio ficou completamente esquisito. Ah, não, esqueci a... Mulher. Enfim, aí fica uma incógnita pra mim. Qual é essa incógnita? Será que realmente, pro Lucas, dos 40 pros 42 foram muito... Como é que eu posso dizer? Será que o meu biotipo realmente... Não é meu biotipo, cara, não tem como falar meu biotipo. Porque pessoas têm biotipos similares, mas têm estilos de vidas completamente diferentes. E isso influencia na forma como o seu corpo envelhece. Mas o que que acontece? Eu acho que eu tive, com a academia, com os exercícios constantes, presentes na minha vida, eu acho que eu tive um tipo de envelhecimento. Do 40 pro 42 que eu tô agora, eu não consegui manter uma constância de exercício, de treino. Eu acho que eu depreciei muito mais o meu corpo nesses dois anos do que em relação aos dois anos anteriores. Por exemplo, dos 38 aos 40. E a dúvida que me fica é... Eu vou tirar essa dúvida a partir do momento que eu realmente consegui voltar a treinar e voltar a ter constância, né? Porque a vida é sempre feita em cima de constância. Mas eu acho que eu envelheci muito mais, cara. Meu corpo ficou muito pior nesses últimos dois anos do que nos anos anteriores onde eu treinava. Então eu envelheci mais não treinando do que eu envelheceria treinando. Não sei se deu pra entender ou não. Mas enfim, tava assistindo um podcast lá e, cara, eles estavam falando uma série de coisas. Eles têm aqueles negócios com os caras que, ah, vamos mudar a vida do cara em 60 dias, né? Pra dar um gostinho pras pessoas que, cara, não tão levando tão a sério ou não tão se priorizando, ou são as pessoas sedentárias e tal. E eu vi uma entrevista com o Daniel Gentili. Daí, cara, me despertou um negócio assim. Falei, pô, caramba, Lucas. Eu entendo. Eu me entendo hoje com as minhas responsabilidades. Eu me entendo, por exemplo, de levar o Pedro pra escola. Eu me entendo de tentar estar o máximo presente possível depois que eu volto no trabalho pra estar em casa. Eu entendo todas as coisas. Eu entendo que o tempo do Pedro passa muito rápido. Ele tá mudando a cada dia. Eu entendo que eu tenho uma série de responsabilidades profissionais. Cara, eu entendo que eu tenho uma porrada de coisas. Só que eu preciso, de alguma forma, voltar a me priorizar. O que eu tô tentando fazer agora? Esse gap. Exatamente esse gap que eu tenho aqui agora entre deixar o Pedro na escola e começar as responsabilidades de alto super. Eu quero ver se eu consigo ir pra academia. Isso é fundamental pra mim. Isso é fundamental pra você. Isso é fundamental pra qualquer pessoa. E eu preciso fazer isso pra ver se eu consigo dar uma freada na depreciação do meu corpo, né? Ou pelo menos na velocidade de depreciação do meu corpo. Porque tá voltado a tudo, cara. Tudo isso, tá? É energia. Pô, eu não tô falando que eu tô depressivo nem nada. Mas eu me via como um cara muito mais alegre, vou te falar a verdade, cara. Muito mais alegre. Muito mais de bem com uma série de coisas. Hoje, algumas coisas me irritam muito mais. E eu não sei, de novo, se é um fator idade ou se é um fator de não estar contente, por exemplo, com o meu corpo. Não estar contente com a minha energia interna. Apesar da minha vida estar maravilhosa. Minha vida nunca esteve tão boa. Nunca tive tanto na minha vida, né? Deus nunca tinha me dado tanto. Hoje ele me deu muita coisa. Então, tá difícil de entender isso. Mas eu tô muito mais irritado. Então, por exemplo, acontece um negócio que não ia acontecer ontem lá do cara. Pô, acaba com a minha energia. O meu dia ficou esquisito depois daquilo que aconteceu. E é isso. Então, só pra falar que eu estou neste momento que eu preciso e quero voltar a me priorizar. Um pouquinho, pelo menos que seja, treinando. Não quero achar que minha vida vai melhorar só com isso aqui, com vitamina. Preciso fazer um autocuidado. E é isso. Bom, e eu vou falar pra vocês, tá? Eu quero... Vamos ver se eu consigo. Hoje já não vai dar porque eu tenho que tomar um banho e fazer a barba agora e ir pra São Bernardo do Campo, que é longe da minha casa. Fico uma hora e vinte daqui. Porque eu tenho uma gravação pra fazer com o patrocinador do AutoSupra. E depois eu preciso apagar um monte de incêndio no AutoSupra ainda, causado pelo nosso tempo de ausência fora da viagem. A gente tá mudando o setup de gravação. Então, isso exige também tempo, cara. E não adianta. É quem paga minhas contas, cara. É difícil equilibrar os pratinhos. Mas, enfim, tá tudo certo. Vou ficar reclamando, minha vida é maravilhosa. Não tenho nada do que falar. Bom, bom apetite. Bora de malmãozinho aqui. Bom dia pra todo mundo. Beijo. Sabe por isso que eu sinto falta? Do caminho. Do caminho que o exercício te proporciona. Pô, Lucas, então o exercício ser milagroso, o cara, de certa forma, não lhe é. Porque não só ele te faz bem fisicamente, não só ele te deixa com uma autoestima melhor, né? É bom você ver o quanto você consegue, de fato, mudar a sua vida. O corpo vai vir um resultado, né? Então, se você se dedica um pouquinho, melhora um pouquinho a sua... É uma coisa a fazer. Então, você foi lá, fez musculação, pô, encheu um pouco aqui o peito, né? Encheu um pouco o músculo. Você fala, ô, que legal, cara. Pô, vou de novo. Daí encheu um pouco mais. Pô, que legal, que legal, que legal. Pô, e se eu começar a não comer aquela barra de chocolate de noite, quando eu tô afim de comer um doce? Se eu, sei lá, pensar em algum outro... Um doce diet, ou pensar em fazer uma dieta, ou assistir um conteúdo no YouTube de uma comida saudável, orgânica e tal, você vai vendo como um pequeno gesto de se cuidar, de fazer um negócio de uma academia, já te leva uma abertura na sua cabeça pra outro assunto, de uma consciência alimentar. Pra você falar, pô, então, agora que eu tô fazendo musculação e comendo um pouco melhor, olha como já tá melhorando o resultado. Então, é muito legal essa parte, você ver o quanto você é capaz, na velocidade que você é capaz. Por isso que eu gosto tanto de musculação, acho muito tão legal. Eu acho que a musculação é um condutor pra várias coisas positivas. E uma coisa que eu venho sentindo muita falta de positividade na minha vida é a possibilidade de alternativas, né? A gente mata um leão por dia, certo? Qualquer um aqui no Brasil mata um leão por dia pra gente sobreviver e sobressair e conseguir evoluir, certo? Então, eu acho que você encontrar alternativas é fundamental. O plano A não deu certo, a gente já tem que ter um plano B engatilhado. Se o plano B não deu certo, tem que ter o plano C. Se o plano C não deu certo, tem que ter energia pra tentar executar o plano D. E é isso que tem me faltando um pouco. Então, às vezes, na segunda ou terceira negativa, eu já fico meio assim, eu falo, putz, desencana, vai, desencatear quieto. E me desistindo de algumas coisas que eu não deveria estar desistindo, tá? Ou deixo de ter energia pra resolver alguns assuntos que eu deveria sim estar colocando energia pra resolver. Bom, é isso. É o que o Lucas acordou pensando hoje. Queria falar pra vocês, se alguém tiver nessa mesma sintonia aí, vamos ver se a gente se ajuda. Mas eu quero amanhã voltar para a academia, ou possivelmente até hoje, se a Carol realmente for fazer um negócio um pouco mais tarde com o Pedro lá, eu vou me enfiar na academia lá pra ver se eu consigo reverter essa situação e começar a mudar essa realidade. Bom, cafezinho, banho e bora. Boa, banho tomado, barba feita aqui, já trocado. Agora vamos encarar aqui uma hora aí, alguma coisinha pra sair aqui da Zona Oeste de São Paulo e lá pra São Bernardo do Campo. Vamos nessa. Muito em breve, algumas coisas vão mudar aqui no STI. Vamos ver. Não sei, vai ser uma coisa meio, meio forte, hein? Bom, fiz a malinha aqui, vamos ver se vai rolar. Se der pra ir pra academia, eu vou. Mas vamos mudar algumas coisas aqui que, assim, meio ousado. Acho meio ousado já. Pro meu gosto, acho meio ousado, mas é o que tinha de solução. Vamos ver se vai ficar legal. Tomara que fique. Cara, tá sinistro o trânsito, cara. Tá sinistro o trânsito. Caraca, vai atrasar. Acabei de encontrar um cara aqui agora na Bandeirantes aqui. Eu vi que ele tava com tampa placa no carro dele. Daí eu fui, dei farol, ele acelerou. Daí eu fui, meio que acelerou atrás dele, dei farol de novo. Daí ele jogou pra direita da chá. Vamos lá me xingar. Falei, cara, tá com tampa placa dele. Putz, sabe? Eu falei, mas é, velho. Eu já fiz isso algumas vezes. Enfim, ele agradeceu por ir lá tirar o tampa placa aqui. Adianta, quem trabalha com loja, essas coisas, bota tampa placa. A gente bota nos carros da Auto Super pra ficar bonito. Não tem problema nenhum a gente mostrar as placas dos carros. Mas pra ficar bonitinho, a gente bota o tampa placa da Auto Super nas gravações, né? Não fica aquele negócio destacado. E daí vira e mexe, cara, a gente sai com os carros e esquece de tirar os tampa placa, viu? E dá uma multa pesadíssima. Se o policial te pegasse, ele tá ferrado. Mas enfim, os pedacinhos da Bandeirantes aqui, ela ama, ela tá tranquila. Vamos lá, já tô há bons 52 minutos. Vamos nessa. Bem, já aqui no nosso local de gravação. É num posto. Aqui. O Posto Petrobras, a gente vai fazer uma ativação hoje pra Lubrax, que é um patrocinador da Auto Super. O cara, fiquei uma hora e quarenta quase que chegar aqui. E o Felipe ainda não chegou, aquele pentelho que mora aqui perto. Então, esperar ele chegar. Pegar uma água ali. O carro apareceu a luz de check engine aqui. Já tinha aparecido antes. Daí sumiu, agora apareceu de novo. Isso dá um pulo hoje lá no Everton também. Se der um tempinho pra gente ver o que tá acontecendo. Enquanto isso, nem acelera o carro. Não pode. O Felipe tava ficando magro também, então eu não tô nem acelerando o carro zero. Tô andando igual uma senhorinha. Agora, a pergunta que não quero calar é da onde veio isso aqui. Porque se eu não andei com o carro e ninguém andou com o carro, o carro tá sujo, tá imundo. Mas da onde veio esse riscado aqui? Tudo bem, Gordinho? Tudo bem. Não, não tem problema. Vão entrar na rodelas novas aqui. Não sei se eu já reformo essas rodas. Reformar, né? Só só isso aí. Só tem isso. Só as rodas BBS originais. E agora pra vender, eu sou o guarda-rodas, eu não sei. Sei que eu tô com a voz meio zoada, ó. Olha, ainda. Carrega do Gordinho. Vão entrar também nas rodas muito legais aqui. Muito legais mesmo. O Gordinho mandou bem nas rodas. Vamos pegar uma árvore aqui, né? O Gordinho tá ali. Manobrando o STI. Vamos ver se não vai sair aqui na gravação aqui. Os menos um tá tirando foto, o outro tá gravando pro canal. E o Mateusito tá ali fazendo as cenas. Nossa! Não, parou! Nossa! Ninguém viu. Não riscarás meu carro, hein? Droga! Vai sair o vídeo no AutoSuper lá com tudo backstage da gravação desse comercial aqui. Eu erro demais. Eu erro demais. Vamos pegar mais uma árvore. Tá calor pra caramba. Tem que durar pra... Nossa! O Felipe tá com a C63 ali. Cara! Passou e soltou uma labareda ali, cara. Uma labareda. Na minha orelha. Que coisa linda, velho! Que animal! Tá louco! O barulho do V8. E eu não posso acelerar de jeito nenhum agora. Porque eu tô com as luzes aqui, ó. Da injeção acesa, cara. Alguma coisa aconteceu aqui que eu... O carro tá andando normal, mas eu não vou ficar apavorando pra não... Enfim, não dar chance pra azar, né? Nossa, cara. Como é legal o barulho. Como é legal o barulho, velho. Impressionante. As rodas que o Felipe colocou na C63 também são maravilhosas. Mas eu tava falando até no vídeo lá da Autosuper, cara. É uma pena que eles não... A roda não faz jus, né? A cor da roda não faz jus, cara. Quando você vê em vídeo. Pessoalmente é maravilhoso. O olho humano é muito mais apurado que qualquer lente, né? Nossa, Felipe. E aí também não, né? O olho humano é muito mais apurado que qualquer lente. A lente sofre muito, né? Pra mostrar profundidade. Então, não dá pra ver muito roda preta em carro prata. Infelizmente. Já na Autosuper aqui, cara. Esse carro vai ficar forte do Gordo, viu? Nossa senhora. Esse polinho vai ficar... Capeta, velho. Vai ficar muito forte esse carro. Beleza. Chegaram aqui os novos pneus do Subaru. Tamanho da lapa do pneu do Subaru, velho. Olha o tamanho da lapa. O que tem de borracha aqui. 255, 3518, velho. As rodas novas já chegaram também. Muito em breve vamos lá no carro. E foi como eu disse. É meio ousado, cara. É uma combinação ali de cor meio ousada. Pelo nível de idade que eu tô e conservadorismo, não sei. Vamos ver. Mas é uma coisa meio que também sem erro pra Subaru, né? Mais uma característica da marca. Bom, esperar o povo aqui. A gente vai almoçar rapidinho aqui na frente mesmo. Porque o Jatari está repleto de coisa a fazer. O S3 está aqui. Saiu lá da MQC, né? Estava fazendo os freios lá. Ficou um tempão lá. E agora veio pra cá pra gente ver o que a gente vai fazer com esse projeto aí também. Projeto das antigas da AutoSuper. Bem das antigas, cara. Tem muito sofrimento da AutoSuper nesse carro aí, cara. Muitos erros. Muitos e muitos erros. Que custaram muitos e muitos dinheiros. Então tem um lado de frustração enorme aqui. Mas é um projeto do Felipe. Eu não vou tocar a mão nisso aqui. Porque pra falar de frustração em um projeto longo e caro, tem esse outro aqui embaixo. Pra falar de custo e frustração, eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho o Uno ali. Eu preciso fazer esse carro. Preciso fazer esse carro. Tem tanta coisa que eu preciso fazer nesse carro. Tanta coisa que vai perdida ali. Bora, vai. Olha que orgulho. Botei cenoura, viu? Mas é isso. Esse é o almocinho aqui. Jogo rápido. Na volta lá do posto, deixei já o Subaru pra lavar. Tá muito sujo. Deixei o Lava Rápido aqui na esquina mesmo. O Lamares vai ficar pronto. E a ideia hoje é sair daqui até mais cedo e dar um pulo lá na Automotec pra ver aquele lance da luz da injeção. Por que que acendeu? Que não era pra acender. Porque aquele carro tem vários alarmes desativados, né? Porque a gente colocou muita coisa no motor. A gente eliminou o catalisador. A gente eliminou o TGV. A gente fez uma porra de alteração no carro. A gente já tirou vários... A gente já tirou vários alarmes, né? Não era pra ter uma luz de injeção. Então a gente vai ter que pesquisar o que que é. Ó. Vai matar saudades dele, né? Aí. Ó, aqui tá vindo, hein? Aqui tá bom. Cadê? Aonde você tomou choque? Aqui, no verde. No verde? No... Nesse tubo aí? Ó, vou colocar aqui no pé porque daí tira a energia. É, tira sim. Não, não confio mais, né? O fio dele tá ligado em algum lugar, esse fio? Tá. Ah, tá. Aqui tem que ligar lá, né? Tem que apertar o botão aqui e ligar lá. Tem que ligar aqui primeiro? Tem que ligar, né? Tem que fazer o... Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Muito bem, velho. Tá ótimo. Boa, foi só um choque, de boa. Um choquinho, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? O menino joga. Você teria sido mais feliz se você não tivesse que falar que daria choque. É, exato. Tomou um puta do choque. Tomou um puta do choque. Eu tomei outro dia, eu não sabia que dava choque. Eu tava com a mão lá, assim, ó. Porque ele tomou já com medo. É, é. Eu não, eu tomei do tipo de... Ali, exato. Você foi... Fazer um chave, sabe? O cara foi comprometido ali, o negócio ali. Muito bem. Vambora, vai. Vamos começar a gravar. Legal. Já saí da Autosuper, gravamos ali, já fiquei meio pistola, cara, porque o meu microfone parou de funcionar, a gente só foi descobrir. Depois tinha gravado dois listas que ele não tava funcionando, cara, isso tá... Meu, refazer lista é muito chato. E agora, meu, lavei o carro e parece que vai cair um baita de um pé d'água. Sacanagem. Olha o vento já que tá aqui. Ó. Nossa, a chance de eu sujar o carro inteiro é enorme, mas tudo bem. Tava precisando lavar o carro mesmo. Vou na Automotec ali rapidinho ver o porquê dessa luz aqui, mas vambora, vai. Rapidinho. Vamos lá de chegar ali. Foi só falar, né? Que sacanagem. Sacanagem. O pior não é nem chover. O pior é chover só pra sujar o carro, porque agora já saiu sol aqui de novo. Sacanagem, hein? Sacanagem. Chegando aqui na Automotec, será que vai rolar uma vaguinha? Deixa eu parar aqui que é mais fácil. Vamos ver se o tio tá aí, se ele consegue pelo menos passar um scanner aqui pra gente ver o que que tá rolando nesse carro. Olha a Forsterzinha aqui, bonita, hein? Legal essas rodas aqui. Bem legal. Isso aí. Vamos ver se o tio tá por aqui. O tio já tá ali. Vamos ver o que que vai acontecer, o que que deu isso aí. O que que pode ser isso aí? Pode ser vela, bobina? Vela ou bobina, pode ser. A bobina tá constante. Pode ser... Um injetor. Um injetor? Bom, movemos o carro aqui pra dentro agora, dando uma checada no ar-condicionado, que tá calor em São Paulo pra caramba. O tio tá dando uma olhada ali. Temos um problema de miss-file, ou seja, uma falha de faísca no motor. Já identificou qual é o cilindro que é, fazer o procedimento aqui de vela, essas coisas pra enxergar e ver o que que possa ser, solucionar. Ó, a vela tá perfeita, hein? Como é que tá? Perfeita? A vela está perfeita. Sequinha aqui, irmão. E agora? Agora eu vou ver o que que tá rico. Vamos ver o que que tá rico. Bom, vamos tomar açaízinho. Mas vamos ao que viemos. Vamos ao que viemos. Coisa linda, hein, velho? Engorda. É calórico, mas é bom demais. O açaí é uma coisa deliciosa. Enfim, tiramos a vela ali pra ver o que que tava dando. Tudo certo no carro. Pode ser um bico sujo ainda. É um bico grande. Vamos ver. Avaliando, hein? Bom, 7h20, saí da Automotec. Bom, não vai rolar aquela academia, todo aquele papo que a gente bateu hoje de manhã lá. Enfim, vai ficar pro próximo dia. Amanhã também já tem a primeira gravação, 9 horas da manhã, que já impossibilita de fazer um treino na parte da manhã, daí pegar carro, se deslocar até a gravação. Então é isso, cara. Vou falar que nesse exato momento tô um pouco frustrado, um pouco chateado, mas o carro tá resolvido aqui. O professor ali é nota mil. O Everton é fogo. O Everton manja muito. Ele é muito dedicado. Toda vez que eu interajo com esse cara, eu tiro o chapéu, porque o cara é bom demais mesmo. Vamos pra casa, dar um beijo no Pedrinho aqui. Nossa, o ar-condicionado tá adorando do carro agora, mano. Caramba, eu fiquei com frio. Até minha garganta ia dar uma fechada nesse tempo aqui. Calor em São Paulo, tá? 32 graus. É isso. Bom, bora pra casa. Aquela felicidade de chegar em casa e a dona Carolina não botar o carro na vaga. Ela não botou. Ela não botou, né? Ela não botou, sabe? Ela deixou ali, ó. Vou ter que sair do carro aqui. Vou ter que dar ré ou tirar isso daqui pra botar o A-Stay. Beleza. Ainda cheio com essa aqui na frente, que eu ainda não sei como vai ser o dia de amanhã. O Subaru tá aqui. Tá quase 100% limpo. Peguei aquela chuva, olha lá. Só pra sujar mesmo. Pegar a minha mala que só passeou hoje. Pegar o iFood que a Carol mandou. Subir, dar um beijo no Pedro e tomar um banho, cara. Porque eu tô... Eu não sei se o Pedro já tomou banho ou não. Porque... Passei calor hoje de calça. Bastante. O que chegou? Alô! Oi, amor da minha vida. Oi! Oi, gostoso. Oi! Vai pra lá. Chama alguém inteiro. Vai lá, cara. Cadê o Pipe? Alô! Alô! Cadê o meu vizinho? Oi, amor da minha vida. Oh, a bola! É pro papai esse? É? Ele trouxe pra um papai. Vamos ver o que que é? Vamos abrir, vem. Vamos abrir, vem. Vamos lá na sala. Vamos lá na sala, vai. Você quer abrir aqui? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, não vem mais animadinha aqui não, hein, cara. Esse não dele é novo. Esse não. Esse não dele é novo. Então ele tá entendendo que a gente tá começando a entender ele. Então isso é demais. Vai, vamos abrir aqui. Vem, vem. Vem, papai. Aê! Aê! Ó! Olha que legal! Ó! É um barbeador da Philips, é! Que legal, né? Você acha legal? Não. Não? Você não acha legal? Mas é legal, filho. O último do papai tá bom até hoje. Só tô comprando esse aqui porque quebrou o negocinho da tomada. Porque o barbeador segue firme e forte há muitos anos. Aê! Nossa! Que legal! Que legal! Ó! Nossa! Nossa! Que legal! Aê, ó. Finalmente. Então beleza. Então assim... Tava rolando a pancinha, não deu pra fazer tudo o que a gente queria. Mas esse não é basicamente novo. Tem várias coisas novas acontecendo aqui. Esse o quê? Esse o quê? Esse? Esse? Esse não pode. Esse não é brinquedo, filho. Esse aqui é muito legal. O meu durou muitos e muitos e muitos anos. Só tô trocando porque isso aqui, ó. No outro deu pau. Essa é a tomada aqui. O cão... Aê! Ó! Porque aquilo ali tinha dado ele que pau na viagem lá. E é isso. Agora eu tenho um barbeador. Ah! E eu comprei o palo só aqui também. Cadê? Ah! Hoje veio, ó. Pra você cortar os pelinhos do nariz e das orejas. É! Nossa! Você abriu! Você abriu! Bora jantar. Vamos jantar. Caramba! Caramba! Caramba, hein? Nem queria expectativa. Nossa! Essa é a primeira vez que eu vou comer bem, de verdade, mesmo, depois da nossa volta. Caramba! Nem queria muito expectativa. Caramba! Caramba! Hum! Que delícia! Nossa! Não é que tá bom. Tá muito bom. Deixa o senhor carregando.